Sem ser identificada, uma parente da mulher que morreu na hora mostra um áudio. Ela diz que é do companheiro da vítima fazendo uma ameaça para a sogra. Nossa, eu vou te mandar as fotinhas dela, tudo picado, tá? Maridália Bispo do Rosário, de 20 anos, era uma moça cheia de qualidades, segundo a família. Sou menina doce, nossa, amada por todo mundo, novinha, sem experiência de vida, mas tudo teria mudado depois que ela conheceu e passou a morar com Reinaldo Alves de Souza, de 29 anos, com várias passagens pela polícia, como posse de drogas, desacato e lesão corporal. Ele estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Na tarde de sábado, ele e Maridália estavam nesse carro quando foram baleados. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que escutaram o barulho de quatro tiros e quando eles saíram para ver o que estava acontecendo, viram um homem subindo essa rua a pé e estaria, inclusive, arrumando a arma na cintura e também falando ao celular. Os bombeiros foram socorrer o casal, mas a mulher não sobreviveu. Reinaldo foi levado para o hospital em estado gravíssimo com três tiros.